Show galera! Sem nada pra fazer na área, quais os poderes e habilidades de Toguro de Yu Yu Hakusho? A habilidade característica de Toguro reside em sua capacidade de regular quanto de sua potência máxima ele libera, variando de 0 a 100%. No entanto, no torneio Dark e sua luta final contra o Yusuke, enquanto o Yusuke emprega o uso de uma Spirit Gun de potência total, Toguro vai além de seus limites normais ao exagerar em sua forma de 100%, atingindo 100% de 100%, é então, falei de um mês, de seu poder total. Com cada aumento, vem uma explosão de energia demoníaca e seus músculos engrossam e aumentam. Essa habilidade aumenta drasticamente não apenas a sua força, mas também a sua velocidade e durabilidade, a ponto de ser capaz de receber um golpe direto do líder dos guerreiros espirituais, receber também o machado de Yusuke e até mesmo a Spirit Gun fortalecida do próprio Yusuke. Também parece mudar o tamanho de sua estrutura esquelética de acordo, aumentando sua altura, largura e comprimento de seus membros. Com força total, sua aparência muda drasticamente, sua pele muda para uma cor cinza escura, com uma textura um tanto pegajosa de sua aparência humana anterior. Potência Bruta A grande maioria dos ataques de Toguro são provenientes de sua força, negando assim a necessidade de técnicas reais de artes marciais. Apesar de Toguro frequentemente adotar uma postura de luta durante o combate, a força de Toguro é tão imensa que um único golpe de seu punho é capaz de gerar ondas de energia demoníaca que são fortes o suficiente para destruir ou danificar seu alto desejado e a área ao seu redor. Usando 80% e acima de sua potência máxima, esta demonstração de força bruta é frequentemente caracterizada como ondas de energia vermelha que Toguro pode produzir durante o soco. Um exemplo disso é quando ele usou a sua força para destruir casualmente todo o ringue da luta no torneio Dark, com um único golpe. Este poder também pode ser usado simplesmente estendendo o braço para fora, enquanto uma explosão de energia irrompe dele, como ele demonstrou contra a Genkai antes de matá-la. Com 100% de sua potência máxima, Toguro não precisa se esforçar tanto devido ao seu crescimento avassalador em força, velocidade e durabilidade, em que ele não assume uma postura de luta, enquanto simplesmente adota um comportamento mais casual. Sua força física é suficiente para dominar completamente seu oponente Yusuke antes do despertar do detetive como um superior, oponente de classe B, no qual ele foi capaz de bloquear o soco de Yusuke com apenas o polegar e negar uma Spirit Gun com um Kiai. Toguro é capaz de utilizar sua energia demoníaca como uma aura para atacar. Ao aumentar sua intensidade, ele pode cortar seus oponentes e dissolver as defesas baseadas em energia. Demônios e humanos mais fracos podem ser literalmente desintegrados, simplesmente por estarem em sua presença com 80% do seu poder máximo. Finger Flip Bullets Nunca recebeu um nome oficial na dublagem original, em japonês ou inglês, mas nomeado no videogame Yu Yu Hakusho Dark Tournament, Toguro simplesmente move um dedo e graças a sua capacidade de manipulação muscular, uma pequena explosão de vácuo enrompe da ação, resultando em um ataque de longo alcance semelhante a de uma bala sendo disparada. Com o movimento de seus dedos, Toguro foi capaz de matar demônios de baixo nível à distância com muito pouco esforço e até derrubar Yusuke após ser atingido. Varredura de braço mortal Nunca dado um nome oficial, Toguro simplesmente carrega energia em seu braço antes de atacar com um gesto de varredura com as costas da mão. Isso é suficiente para liberar uma onda de energia cortante, poderosa o suficiente para matar instantaneamente qualquer demônio de classe baixa. Que entrar em contato ou criar uma bola de energia que pode causar enormes explosões ao entrar em contato com objetos em seu caminho. Regeneração Esta habilidade não recebe nenhum nome formal e nenhuma mídia, mas Toguro tem a habilidade de se regenerar quase instantaneamente na maioria dos seus ferimentos, visto que ele tem energia suficiente para fazê-lo. Apesar de não ter o mesmo nível de regeneração de seu irmão mais velho, ele se regenerou de ferimentos, como ser atingido no abdômen com uma espada espiritual Kuwabara e ter a maior parte de seu ombro esquerdo estourado pela explosão de energia de Genkai, a absorção de almas. Conforme declarado por Toguro, quando ele estava em 100%, permanecer na força máxima é altamente exigente a ponto de seu corpo enviar impulsos para devorar as almas dos vivos. Ele foi capaz de fazer isso durante a rodada final do Dark Tournament, através do uso de apêndices em forma de tubo em seus ombros que lhe permitem absorver as almas do público em seu corpo. Velocidade sobre-humana Embora raramente usasse movimentos baseados em velocidade ao longo da série, ele demonstrou que podia se mover rápido o suficiente para não ser visto e desaparecer, como fez quando convidou Yusuke e seus companheiros para o Torneio das Trevas. É galera, curtiram aprender um pouco mais sobre o Toguro? Trago ele direto aí nas enquetes e muitos de vocês não sabem de suas reais capacidades. Então trouxe aí as habilidades dele, então deixa o like e comenta aí hashtag Toguro para eu saber quem curtiu esse vídeo. Comenta aí embaixo qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal, ou qual o próximo personagem você quer saber sobre as habilidades, que eu vou trazer aqui deste lado para você. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber uma atualização sempre que eu trouxe um vídeo novo. Não se esqueça das batalhas na aba Comunidade do canal, estou sempre trazendo vários personagens interessantes, que você pode comentar lá qual o próximo enquete você quer ver, que em breve eu trarei. As enquetes na aba Comunidade saem todos os dias a partir das 8 horas da manhã, que você já pode votar lá. E o canal também está produzindo shorts, então temos muitos vídeos curtos e interessantes, que você pode entrar e comentar lá para dar uma força para o canal. Eu sou o Nador Maurício, espero você aí no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho